Amigos e amigas da Nova TV, você vem acompanhando diversas reportagens que a gente está sempre atento no que tange a política local e também nacional. Desta vez, telespectador, vamos dizer assim, o deputado Glauber Braga foi chamado a atenção em razão de não estar pautado no tema da comissão que é educação. E nisso, você vai acompanhar a reportagem em que o deputado toma aqueles culachos para ver se acorda. Acompanhe o debate. Porque a gente está na comissão da educação, ao invés de tratar da educação do nosso país, tem deputados que insistem em fazer disso aqui um palanque político. Existe algo, deputado Glauber, acima dessa disputa de poder e de política? Eu agora vou continuar exercendo o meu tempo. Que diz qual é a educação básica do nosso país. Eu vou exercer o meu tempo. E a mãe que não consegue colocar um filho numa creche. Eu vou exercer o meu tempo. O que é que isso importa para ela, se o PSDB está no governo? O tempo não vale para mim, mas para o senhor vale? Não, eu estou esperando o tempo. Eu também estou aguardando. O tempo está correndo, já está correndo o tempo. Está correndo ali já. Tem discussão? Peço vista, presidente. Vista concedida. Peço tempo de liderança do PSDB, senhor presidente. Pois não, está concedido. Re-estabelecer algumas verdades e preciso iniciar esse diálogo com o deputado Glauber. Primeiro, é preciso ter bom senso. O PT passou, deputado Glauber. Vossa Excelência sabe disso. Treze anos. Treze anos à frente da presidência do comando principal do nosso país. E quebrou o nosso país. Quebrou economicamente a nossa nação. E agora, Vossa Excelência e outros parlamentares, tanto do PSOL como do PT, querem colocar a responsabilidade a um governo que está há um pouco mais de um ano na presidência. Eu não estou nem fazendo política aqui. Eu estou falando, deputado Glauber, de uma questão de lógica e bom senso. É preciso saber quem quebrou o nosso país, que foi o PT, que passou mais de uma década à frente da presidência. Numa corrupção que nunca se encontrou nessa medida. Nunca. Nunca. Pode-se dizer, ah, mas aconteceu nessa medida com o PT, porque era o PT que estava na ocasião, na presidência. Se fosse outro partido, também teria se corrompido tanto quanto. Não quero saber. O que eu quero saber é o nível de corrupção e o nível e o Estado e a situação que o governo do PT, que Vossa Excelência fez parte. E quem votou em Michel Temer foi Vossa Excelência, porque era vice da sua chapa. Não queira responsabilizar quem estava, inclusive, na eleição do outro lado. Não queira, fazendo uma política populista, usando uma argumentação fácil, usando de palavras, de tribuna, de discurso. Não queira se esquivar de uma responsabilidade que também é do PSOL, que também é do partido, puxadinho do PT, que esteve junto na eleição de mãos dadas e que esteve junto ao longo desse governo. É preciso ter um pouco de bom senso. É preciso ter um pouco de honestidade no debate. E quando eu falo em honestidade, eu quero contrapor o argumento de Vossa Excelência, deputado Glauber, quando diz que existe um teto para a educação e para a saúde. Vossa Excelência sabe que não existe esse teto. Vossa Excelência sabe que o teto é para as despesas primárias. O orçamento da educação, Vossa Excelência está nesta comissão e sabe, é de 4% das despesas primárias. O que a gente não vai poder mais é enganar a população, dizendo que tem dinheiro para tudo, que a gente pode aumentar o orçamento de tudo, enquanto o nosso país, pelas razões que Vossa Excelência conhece de perto, porque esteve lá dentro, enquanto o nosso país está quebrado. O nosso país está quebrado. E foi por isso que nós precisamos, que nós tivemos a necessidade de aprovar o novo regime fiscal, para que a nossa dívida não vá a mais de 100% do PIB. E quem é contra a PEC do teto vai ter que ter a franqueza e a coragem de dizer que é a favor do pagamento de juros. Tudo bem, eu sou contra a PEC do teto, então diga, seja claro. Vamos acabar com essa história de enganar a população, de falar só coisa boa, de esconder o que desagrada, num discurso, de novo, populista, cansado, está todo mundo cansado disso. Quando um cidadão vê um discurso na tribuna de um deputado que defende a educação, defende saúde, defende saúde, defende segurança, defende meio ambiente, defende tudo, e na prática não acontece nada. Então isso é que cansa. O pessoal agora está fazendo o que ele adora fazer. criticar tudo, botar defeito em tudo, e ficar dizendo que é a favor de tudo. Isso é muito fácil. Isso é algo, até eu percebo que se faz até com um certo gosto, com prazer. Quando eu falo que essa comissão, deputado Glauber, é para debater os temas da educação, é porque aqui a gente tem matérias que diz com o transporte escolar, que diz com a educação básica do nosso país, que diz com cursinhos públicos. Então se a gente ficar usando esse sagrado tempo, para ficar falando fora Temer, tudo bem, Vossa Excelência faz isso no plenário, faça isso nas suas redes sociais, mas vamos debater a educação do nosso país, pelo menos na comissão da educação, pelo menos neste espaço. Então aqui eu já me alongo, inclusive me penitencio, me gera angústia, está usando o tempo sagrado da comissão da educação para falar de política, essa política que só interessa a nós. A gente fica tratando de fora Temer, isso é uma coisa, ninguém quer saber se o presidente é João, é Maria, é José. O que o povo quer saber é a educação, é a educação do nosso país. Se o filho está sendo levado à creche e tem uma vaga na creche, o presidente, deputado Glauber, pode ser João, Maria e José. Se a mãe e família tem um filho que sai de casa e volta vivo, sem levar uma bala perdida no peito, é isso que a mãe quer saber, pode ser Maria, José, Antônio, desde que haja segurança. Pode ser Tereza, desde que haja saúde. O que as pessoas não aguentam mais é estar agora, enquanto a gente fala aqui, num bem bom, num ar-condicionado, se vir no cafezinho, tem gente em um hospital que não tem atendimento. E a gente fica falando aqui de ministro, se o ministro é do PSDB, se não é. Eu não sei se o cabeça preta vai sair ou não do governo, mas que coisa mais tola diante do momento que o Brasil vive. A gente vive um momento histórico de mudança e fica preso em nós mesmos, falando só de política. Vamos, minimamente, tentar falar do nosso país. O nosso país está acima dos nossos interesses e de interesses partidários. E de que se ministro é do PP ou PMDB, eu já não quero mais saber. O que eu quero é ver uma solução de país, uma agenda da nossa nação. Então, é esse apelo que eu coloco a esta comissão como um todo, para que a gente tente tratar dos temas que estão na pauta, para falar do nosso país. É lícito fazer política, a gente faz no plenário, mas tentar ter um pouco de disciplina aqui faria muito bem. É, realmente o deputado precisa rever os seus posicionamentos, né? Porque, efetivamente, tudo tem a sua hora, né? Ali a comissão de educação está certa, o outro deputado. Deve-se tratar da temática pertinente naquele momento na Casa Legislativa. Nosso telefone é o 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo e região.